Quem é mais ciumento? Ainda cês perguntam? Eu não sou ciumenta não. Posso bater uma bolinha? Não. Admiro muito vocês. O William é um cara muito gozado. Que porra de gozado, rapaz. Gozadão. Sai fora, velho. Quem cozinha melhor? Eu, ai. Rapaz, foi fazer um cupim Ficou com cheiro e gosto de carne cozida Enquanto secou, ficou igual cana. Ai, que tos, amor. Vocês são tão engraçados juntos. Ai, obrigada, gente. Em breve estaremos no circo. Casar é bom? Claro, gente. Casar é muito bom. Maravilhoso. Já tem 15 anos que a gente tá junto, né, amor? Você tá doido, é bom demais. Sabe Maria, maravilhoso. Casar é uma casa pra tu ver, tanto que é bom. É bom. Só a felicidade pura. Verdade, verdade. Mô, desliga essa luz. Gente, caso pra tu ver, você não pode sair nem pra jogar uma bola. Nada. Só a encheção de saco. Mô, os casos pra tu ver depois que você fala. Que moço, continua fazendo vídeo, amor. É, falando coisa aqui que é bom demais casar. Mas é bom, né, gente. Só alegria. Todo dia você dorme de conchinha, namora todo dia. Mas é bom demais, amor. Você tá doido, é maravilhoso. É, eu tô doido. É, eu tô doido. É, eu tô doido. É, eu tô doido. É, eu tô doido.